É bom animar o cara xingar quando está vazio, que os caras escutam, pô. Lucas Pé, reserva de Volpe! Cabotanga, maconheiro! Júnior Tavares, vai pro seu título, filho da puta! Ele tá ouvindo, ele tá ouvindo. Dijavão, vai procurar um bom lugar pra ler o livro! Que é Carlos, calma! Que é isso? Seu puto! Mano, não é possível, João Pedro, mano. Não é possível, mano. Eu devo ser doente ou alguma coisa do tipo, mano. Porque não é possível, mano. Entra técnico, sai técnico, mas ninguém vê que a porra desse goleiro não serve, mano. Esse queixudo do caralho, mano. Filha da puta! Não é possível, mano. Caralho! Isso me deixa doido, mano. Teixudo da porra, mano. Sempre mal posicionado, esse merda. Caralho, vai se fuder, mano. E esse pitô, mano. Essa merda desse lateral, mano. Não é possível. Não é possível que ele... Tem gente que acha que esse cara vai render. A gente vai conseguir vender esse merda. Não é possível. Puta que pariu, mano. Olha o que o Teco inventa. João Vitor de lateral, mano. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Esse time não sabe vencer o clássico, filha da puta. Vai tomar no cu, time da desgraça. O time não sabe vencer a porra de um clássico. Filha da puta. Vai se fuder só pra me trazer raiva, só pra estragar no final de semana, filha da puta. Desgraça. Mano, acabou a paciência. Não tem mais. Olha o nível do nosso time. Ou, a gente tem que entender. A paciência com o Vitor Pereira tá acabando. E o cara só tem três semanas de trabalho. A gente entende, mano. Olha essa porra desse time, tá? A gente entende. Tá três semanas de trabalho, mas olha essa porra. Mano, Thiago Nunes português. Essa desgraça. É igual. O time só toca a bola pro lado, caralho. Toca pra cá, pra lá. Esse desgraça desse time dos infernos. Não faz bosta nenhuma. O segundo tempo deu uma melhorada. O time chegava, pelo menos conseguia tocar a bola lá no campo de São Paulo, mas não deu um chute. Quando escreveu três jogadas no jogo, o gol foi por causa daquela cagada do goleiro de São Paulo. Só fez o gol por causa disso. Não fez bosta nenhuma no jogo. Não fez desgraça nenhuma. Vai se fuder. Time lixo, cara. Não. Desgraça de time. O Juliano, ele erra todos os passes, mano. No último jogo, ele entrou mó bem. Jogou pra caralho. Hoje, aí ele tem a chance de voltar pro time titular. E foi essa bosta desse jogo aí, mano. Esse pitou. Ele fez merda contra o Palmeiras. Voltou hoje de novo. Ele toma um baile. Olha o buraco no segundo gol do São Paulo. Até a porra do Jô conseguiu fazer alguma merda. E esse ataque do Corinthians não fez. O Roger Guedes, ele desaprendeu a jogar bola. O ponta esquerda, que não sabe dar um drible. Um drible, um ponta. Ele não dá um drible. Toda jogada de x1 que ele vai pegar aqui, ó. Vai pra cima do zagueiro. O zagueiro vai tomar a bola dele. Porque ele se embola com a bola. Ele cai em cima da bola. Ele se enrola. Não adianta falar que tá de centroavante. Porque hoje ele não tava, não, velho. O cara pega a bola. Vai pra cima do zagueiro. Ele não consegue dar um drible. Um drible. Ele deu aquele chute lá no início do jogo. E não fez mais bosta nenhuma. Desgraça nenhuma. Em posição legal. Tribblou. Pé na canhota. Trocou a espécie do segundo. Conseguindo bateu. Gol do Matafogo. Aê, Abel. Parabéns. Gol do Matafogo. Aos 47 minutos do primeiro tempo. Erisson. Camisa número 89. Esse desgraçado aí. Atirou a bandeira do Fluminense. Esse desgraçado. Vagabundo. Chutou a bandeira do Fluminense. Esse vagabundo. Tem que respeitar essa instituição, meu irmão. Tem que respeitar. Você joga no time pequeno, seu vagabundo. Não chute a bandeira do Fluminense, seu vagabundo. Rapaz, ali... Safado. Você é um safado. Bom, o lance do Erisson ali, o passe do Xay. Deu bola na frente para o Erisson. Aí driblou todo mundo. David de Braz passou. O Lucas Taro ficou no chão para o Erisson. Ele bateu na sede do Marcos Felipe. Safado, chutou a bandeira do Fluminense. Bateu para o gol. Então, gol do Botafogo. Erisson, às 47. Vai, Ninho. Zagueiro. Vai, Ninho. Zagueiro. Lá vai Zinho. Lá vai o jogador Ninho para a cobrança. Empata o jogo, garoto. Empata o jogo aí. É. Vai partir para a bola. Lá vai o jogador Ninho para a Iba. Vai soltar a bomba no gol. Está lá o Diogo. Partiu para a bola. Atenção. Disparou. Tchau. 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 Eu estou dizendo tchau, Ceará. Lamentavelmente. Tchau. Ceará fora da Copa do Nordeste. Ceará fora da Copa do Nordeste. Vibração contagiante aí. Ah, boquinha. Ah, boquinha. Está aí. Uma pequena torcida vibrando aqui na Arena Castelão. Despacha o Ceará. Despacha o Ceará. Fala, Titi. Titi, titi, titi. É, nas penalidades a gente já sabe do histórico do Ceará que não é tão bom. Por isso que o Ceará é das melhores empresas para trabalhar, macho. Os caras não têm cobrança. Ninguém cobra empenho. Ninguém cobra galhardia. Vontade de vencer. Está aí, macho. O Dentinho chegou e foi comer churro de doce de leite com o Caipiroska. Lá no Coco Bambu. O outro aí chegou e perdeu um pênalti. Não tem problema. Está aí. Colocou a hashtag férias. Pronto. E a torcida. A torcida que se lasque. Ninguém está preocupado com o torcedor aqui. A gente quer que o torcedor se arrombe mesmo. A gente não está preocupado com o torcedor. Essa é a realidade do Ceará Esporte Clube. Está aí. Está aí a situação. É, meu irmão. Não dá, não. Macho está vagabundagem. E ainda tem gente para defender essa esculhambação dentro do clube. Entendeu? Não. Foi só um errozinho pontual. O cara erra pênalti. O cara perde um pênalti dos dois aí. Perder cada um pênalti mais mambembe do que o outro. E estão aí curtindo as férias. O Ceará é desclassificado. Os caras ganham folga, meu irmão. É bom demais, meu irmão. Quem é que vai achar ruim desse jeito? E a torcida? A torcida está pagando a conta. Camisa de 300 reais para um assalariado comprar. Sabe? É esgoto. O torcedor tem que se alegrar com isso. Entendeu? E arroba o balheiro com o menino lá dentro do clube. Frida! Por que você matou o Ceará? Estou nervoso! Amigo, se você me der dinheiro, as caras raras de dinheiro, não quero que passe com você hoje não. Vá tomar do seu cu. Vá se fuder. Você, o Fortaleza, o caralho de asas, vá tomar do seu cu. Eu não quero que passe com você não, meu amigo. Não me ligue não. Não me mande áudio. Nem fale comigo não. Vá tomar do seu cu. Não me ligue que eu te chamar de vídeo que eu não vou lhe atender. Não me mande áudio. Vá tomar do seu cu. Você, o Fortaleza. Você que não ganharam de cinco, vai te dar bora de me morar. Esqueça a minha vida, mano. Me esqueça, homem. Me esqueça, seu satanás. Seu filho de rapariga. Me esqueça, seu baitola. Vá tomar do seu cu. Seu viado. Pau no cu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. De novo. De novo. Porra. Para me fazer isso. Porra. Dei me botar. Vem aí, Pinto Paraíba, para perder o pênis do Ceará, para desclassificar o Ceará, porque ele veio do time que é tricolor, então o coração dele é tricolor, Itaí, chutou e perdeu, caralho. Tu tá fora, filha da puta. E fim de seiscentas carralhas de puta. Chupa, canal, eliminado, o cearense do Nordeste. O próximo é a Copa do Brasil. Fim de rapariga com puta. Ei, galera. Tava conversando aqui com minha mulher, aqui, ó. Eu ia, sábado, fazer meu sócio torcedor. Eu vou lá pedir meu dinheiro de volta, que eu paguei hoje. Tu é doido, é, mano? Quem? Quem? E vai colocá-la na marca do... Tem um chaquezinho, tem aí, tem? Porra, o CRD tá na frente. Ao invés de chutar a bola, chuta o cheque, canal. Chuta o chequezinho, canal, chuta. Chuta o cheque, canal. Atentou o Brasil, autorizando o Paraíba. Vai! Ah, porra! Porra! Dá o cheque, caralho! Paga o cheque, carniça! Paga, canal! Paga o cheque que tu passa, porra! Paga o cheque, porra! Mudiça! Dá fora, porra! Cara, eu não me estresso mais. Eu não vou me estressar mais. Quero que esse time se foda. Essa merda de time do coronho! Essa merda do coronho! Ai, filha da puta!